Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, tem uma pausa aqui na produção pra contar uns causos pra vocês. Uma coisa que me aconteceu aqui que, só pra rir, e como eu sei que vocês gostam de rir, bora rir junto, né? Não é rir de mim, é rir comigo. Bom, consertei a impressora, a minha L3250, tá aqui do ladinho, ó, depois eu mostro pra vocês. Mas olha só o que me aconteceu. Eu, um pouquinho antes da impressora pifar, eu tinha comprado tinta pra ela, tinta nova, né? E aí eu fiquei super triste por causa da questão que eu tinha acabado de comprar tinta. Mas aí aconteceu tudo aquilo lá e eu esqueci de contar uma coisa pra vocês sobre a questão da tinta. A impressora é super econômica e aí, olha só, eu só tinha comprado tinta pra ela uma única vez em um ano. E daí, quando foi, tava acabando a tinta preta e eu olhei e todas as tintas estavam, assim, com nível baixo. Então, eu falei assim, ah, vou comprar a tinta, um pouquinho de tinta todo mês, né? Assim, um tubinho de tinta por mês e assim eu vou repondo e não vou deixar acabar. Então, em um mês eu fui, comprei a tinta magenta. Tá até aqui, ela usa tinta 544. Eu compro a original mesmo, da Epson, tá? Compro na Calunga. Aí, no mês seguinte, eu fui lá e comprei a amarela. Tá até lacrada, gente, ó. Cheguei nem a usar. No mês seguinte, eu fui... Não, daí, tipo assim, essas aqui ficaram de reserva. Daí, beleza, né? Falei assim, vou usar essas aqui que estão de reserva. Vou deixando de reserva a hora que eu precisar e só continuar ali. Aí, a única que eu precisava realmente comprar era a tinta preta. Só que daí eu fiquei com preguiça, ó. Eu já tinha duas ali e de todas as tintas que eu tinha, a que eu menos uso, a que tava, assim, mais da metade do tanque em um ano, era a tinta azul. Então, eu falei assim, ao invés de comprar as quatro de uma vez, eu vou comprando, assim, uma por mês, pra não deixar acabar a tinta, né? E a azul vai ser, assim, por último, quando eu ver que baixou mesmo a quantidade, porque é uma tinta que, por algum motivo, eu uso pouco. Beleza, então, né? Aí, fui fazendo isso. Comprei a magenta, depois eu comprei a amarela. E aí, chegou a hora, assim, necessária de comprar a preta. E eu, com preguiça, né? Olhei pelo site da Calunga pra ver o preço e ficava, gente, 40 centavos pra entregar a tinta aqui em casa. Aí, eu falei assim, ah, não vou lá no shopping, né? Pegar estacionamento, essas coisas assim. A gente vai pra fazer uma coisinha, demora uma eternidade, né? Então, eu falei assim, vou comprar pela internet mesmo. Pago 40 centavos, eles entregam aqui em casa. E eu precisava, chegaria em dois dias. E eu precisava, assim, com uma certa urgência, porque já tava chegando lá naquele risquinho que eles falam pra não deixar chegar, né? Mas, ok, não era pra tanto, assim, não. Aí, fui lá, fui lá não, entrei na internet, pedi, né, o negócio e fiquei esperando. Aí, demorou três dias, achei até que foi demoradinho, mas tudo bem. Nesse meio tempo desses três dias, o meu marido foi três vezes no shopping resolver algumas coisas, né? Sei lá, essas coisas que a gente acaba indo. Se eu tivesse ido comprar, teria já voltado pra casa com a tinta na mão. Mas, tudo bem, né? Tava esperando lá pra cancelar, comprei. Aí, a tinta chegou, tô lá, ainda comentei. Nossa, foi três vezes no shopping, soubesse que ia, não tinha comprado pela internet, né? Porque foi só 40 centavos pra entregar, mas foi lá, né? Não precisaria esperar. Porque, pra mim, a questão do problema são as esperas. Mas, aí, tudo bem. Aí, eu comprei a tinta, meu marido chegou, tô lá mostrando pra ele. Ah, amor, compensa, né? 40 centavos só, eles entregam em casa, conforto do nosso lar, parará. Beleza. Quando foi de noite, eu falei assim, ah, vou colocar a tinta lá, porque já tinha demorado o dia inteiro, né? Eu não tinha usado a impressora ainda naquele dia e falei assim, ah, vou colocar logo a tinta preta. Gente, que eu pego a tinta preta. Qual era a única tinta que eu não precisava comprar? Quem lembra? A azul, eu não precisava da azul. A azul era a única tinta que tava lá com o... Coisa, depois de um ano de usar essa impressora, todo santo dia, quase. A azul era a única que não tinha baixado o volume. E, quando eu pego o negócio pra olhar, eu comprei a verde. Não, a verde. Eu comprei a azul e não a preta. Eu precisava muito da preta. Resultado, pedi pro meu marido ir lá, né, no mesmo dia, comprar a tinta preta, porque já era uma urgência. E comprei. Tá aqui, tá lacradinho, ó. Certo. Aí, eu tinha pensado de comprar todas elas ao mesmo tempo, porque sairia mais baratas. É, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que era R$62,00 cada uma. E se você comprasse o kit inteiro, ficava por R$230,00. Então, eu falei assim, ah, vai ser mais vantagem, né? Não me lembro bem se era isso, mas acho que era. Aí, né, pra poder economizar, falei, vou comprando uma de cada vez. No final das contas, tudo isso eu não comprei as quatro porque eu não precisava da azul. Mas se eu tivesse comprado as quatro, eu teria economizado o dinheiro e estaria com tudo fechado. Resumindo, fui lá e comprei a preta, né? Já tinha essas aqui, cheias, né? A amarela eu nem precisava, tá lacrada. A amarela, a azul. A rosa foi a única que eu repus. Tem até, deixa eu ver. Ah, tá. Eu já ia falar, gente, tá lacrada ainda. Não, tem bastante, tem quase metade aqui do frasco. É bem econômica essa impressora, tá? L3250, recomendo pra caramba. E aí, no dia seguinte, aí eu falei, não, daí eu assim, eu sou uma pessoa assim, que fica com raiva, mas depois eu, né, respiro fundo e falo assim, pelo menos agora eu tenho as quatro. Pronto, não adianta chorar pelo leite derramado. No dia seguinte, o leite derramou mais ainda, queimou o fogão, estragou tudo, porque a impressora pifou. Eu tinha acabado de recarregar, né, a preta, né, recarreguei a magenta e fiquei com a amarela e azul fechada aqui. E azuis fechados. Essa azul aqui, acho que vai demorar uns dois anos pra eu usar, porque a tinta que veio na impressora ainda tá lá pela metade. E aí, a impressora pifou. Fui dar uma olhada o que eu poderia fazer, né, pra resolver esse problema aí. E, né, não consegui resolver. No final das contas, gente, olha só, coisas da vida, né? Vocês acreditam que eu consegui, eu mesma, arrumar a impressora? É, muita gente, tem uma pessoa que comentou, inclusive foi isso mesmo, tá? Precisava fazer o reset da impressora. E o que que é o reset? É, ele tem uma contagem de coisas assim, de quantas coisas, folhas você já imprimiu. E com o passar do tempo, ele vai acumulando, marcando essas contagens aí. E o meu chegou lá no limite. Só que eu não achei que era isso, pelo seguinte motivo. A contagem é da esponja, uma esponja que tem lá dentro e sei lá o que. Enfim, eu não sou técnica, não sei explicar. Mas, eu achei que não era isso, porque a utilização da esponja não é feita por mim. Assim que eu comprei a impressora, ela manchava muito o finalzinho da folha. Então, eu comprei um negócio que é booker, eu acho, não sei o nome. Que é esse trenzinho aqui, é uma garrafinha, vem umas mangueirinhas, você encaixa lá no lugar onde a impressora vai utilizando e solta a tinta. Então, vai enchendo essa garrafinha aqui e eu vou depois descartando. Jogo essa tinta fora e deixo lá de novo. Então, a esponja original que veio com a impressora, ela nunca foi encharcada. A não ser ali na primeira, segunda semana, acho que foram duas semanas no máximo que eu usei da forma que veio. Eu só coloquei. E assim, eu não perdi a garantia por isso, porque eu não furei, eu apenas desparafusei a parte de trás e encaixei isso aqui no buraquinho. Não danifica, nem nada. Mas assim, também ela foi estragar depois de... no mês seguinte que completou um ano. Então, também não teria garantia. Eu só uso tinta original. Tem algumas tintas que as pessoas falam que são boas, mas até o momento eu não vi necessidade. Eu acho que dura pra caramba e você repassa o valor. Qual tinta que você tá usando? Você faz um cálculo aí. A minha tinta dura seis meses? Dura três meses? Você repassa isso em cada impressão e aí não precisa se preocupar de usar uma tinta assim que não seja original e prejudicar a impressora. Eu vi um vídeo de uma pessoa falando uma coisa bem interessante. Às vezes você sacrifica, você tá sacrificando o produto mais caro por causa de usar um insumo barato. O que significa, né? A impressora, ela custa mil, mil e quinhentos reais. Essa impressora aqui, a última vez que eu vi, tava mil e quatrocentos reais. É L3250. Dá pra achar mais caro e mais barato. Depende aí do seu nível de procura, tá? Aí o que acontece? A impressora custa mil... Vou pôr que é mil e quinhentos, tá? Se você for comprar a tinta que custa sessenta e dois reais e você fizer o cálculo certinho do tanto que você precisa pra poder suprir essa necessidade, porque a tinta, ela não é o item principal. Ela é um insumo que vai ter que tá repondo o tempo inteiro. Se você colocar esse valor nas partes que você imprime, no seu gasto de modo geral, você vai poder ficar utilizando a tinta original e repassando esse custo da tinta original pro seu cliente, certo? É centavo, gente. É bem pouquinho. Então, às vezes, você aumenta dois, três centavos. A redonda pra cinco centavos a mais em cada produto, né? Dez centavos. Depende muito do tanto que você gasta e é uma coisa que eu levo em consideração, por exemplo, se você vai imprimir uma coisa que é com fundo todo colorido, você vai gastar muito mais tinta, então você tem que saber precificar isso aí. Mas, enfim, né? Cada um com o seu modo de calcular aí as coisas. Mas aí, pra poder economizar, pra poder vender mais barato pro meu cliente, eu posso comprar uma tinta que não seja original. Uma tinta, uma garrafa de um litro, por exemplo, por vinte e trinta reais, que eu já vi o pessoal falando que compra. Mas, com isso, pode ser que no primeiro ou segundo uso eu danifique a minha impressora. E aí, eu vou ter que, pra economizar ali quarenta reais, eu vou ter que comprar uma impressora nova que custa mil e quinhentos. Então, se você começar desde o começo, já colocar esse valor, né, ali nos seus produtos, você não vai precisar usar uma tinta que não seja original, né? Agora, por exemplo, ela não tem mais garantia, já ultrapassou um ano. Eu até poderia usar tinta que não fosse original, mas eu tô com duas impressoras agora, então eu não preciso potencializar nenhuma das duas. As duas estão usando tintas originais. Se em algum momento eu passar a usar, a utilizar a tinta que não seja original, eu vou contar pra vocês, tá? Porque, vai saber, né? Eu não gosto de cuspir pra cima que cai na cara, não é verdade? Sempre tem essas histórias, né, gente? Mas eu queria contar pra vocês como que foi essa sequência de sorte, né, gente? Comprei a tinta errada, fui suprindo aqui. Se eu tivesse comprado as quatro ao mesmo tempo, sairia bem... Não muito mais barato, mas um pouco mais barato. No final, em dois meses, eu acabei comprando quatro, as quatro tintas, então eu poderia ter comprado antes e economizado. Gente, cinco, dez, vinte reais que você economiza é o seu lucro que tá entrando, é como se você tivesse ganhado vinte reais. Você vai precificar no valor individual de cada peça e aí você compra o kit com quatro, você diminuiu o seu gasto e aumentou o seu lucro. Você não precisa baixar o seu preço do negócio, porque você teve que fazer um investimento grande pra que o seu lucro fosse maior, não é verdade? Então, daí, acabei de comprar. Comprei errado essa aqui, sem necessidade, tá aqui, fechada. No final, tive que comprar a preta e assim que eu abasteci o trenzinho todinho lá da impressora, ela pifou. Ficou alguns dias, eu vou deixar o link, gente, do vídeo que eu assisti e que foi o que me ajudou a fazer o reset. Como eu falei, eu não usava a espuma da impressora, o negócio lá, né, aquela espuminha, aquele negócio eu tirei. E coloquei esse búquer aí, essa garrafinha. Mas, assim, eu fiquei com medo, porque eu falei assim, vai que eu coloco ali, dá alguma coisa errada. Mas não, deu tudo certo, gente. E assim, senta com calma, respira fundo, que dá tudo certo. Porque eu me precipitei, olhando agora, talvez não, eu tenho certeza que eu não precisaria ter comprado outra impressora, mas no desespero, um monte de coisa pra fazer. E aí, eu assisto muita gente que faz coisa de papelaria e uma coisa muito interessante que elas falam é o seguinte. Pra quem trabalha com papelaria, pra quem imprime muitas coisas, ter uma impressora é a mesma coisa que não ter nenhuma. Porque se ela der um probleminho, você fica o dia inteiro sem trabalhar, né? E quem tem duas impressoras, na verdade, tem uma garantida. Porque se uma der problema, você tem a outra pra ir trabalhando até que aquela outra se resolva. Olha só, outra enigma, né, da história das coisas. É que a impressora nova, a L4260, a numeração de tinta dela é diferente, ó. É 544, né, L3250 e na L4260, 504. O preto tudo bem, porque o preto é diferente, é um tom, é... Essa daqui é pigmentada e essa daqui é aquela outra coisa que eu esqueço o nome. Por... Não, corante. Essa daqui é corante, a da L3250 é corante. E a da L4260 é pigmentada. Ou o contrário, não sei. Mas no caso das outras cores, elas são corante também, ó. Então, poderia ser a mesma numeração e colocar a regra que a gente não podia misturar o preto, né? Mas não, gente. Eles fazem outra numeração que é pra você ser obrigado a comprar a outra tinta. Então, agora eu tenho aqui, ó, praticamente, né, uma recarga inteira da L3250. E a L4260, que foi a que eu comprei, eu tenho a sobra, ó. Se vocês verem aqui, eu enchi lá o tanquinho, assim, que comprou, né? Mas ainda sobrou bastante aqui dentro, ó. Tanto da preta, quanto da amarela, quanto das outras cores. Mas eu peguei só essas duas aqui pra mostrar. E é assim, gente. Eu falo tudo rindo, eu falo tudo achando engraçado, porque é engraçado, caramba, né? Você faz tudo tentando economizar, que foi o caso, assim, vou comprar uma cada mês, né? E daí eu não vou ter esse problema. Comprei a primeira, comprei a segunda. Aí eu percebi que a preta tava acabando, tava chegando lá no risquinho que não pode chegar. Comprei pela internet, veio a azul, porque eu comprei errado, né? Engraçado que eu abri, eu olhei e era azul, e era preta. Na minha visão aqui, né, no meu cérebro, ele enxergava preta. Só à noite, na hora que eu fui falar com o meu marido que eu comprei, que não sei o que, eu tô lá conversando, que eu bati o olho e falei assim, gente, mas é azul? Né? Você já pensou se eu coloco na impressora? É assim que tinha lascado tudo, né? Porque daí você não pode misturar as duas cores. Nunca mais que ela ia imprimir na cor certa, né? Azul com preto. Então, olha, tenho todas aqui. E eu vou seguir o mesmo esquema com essa nova. Vou comprar, não vou esperar acabar, né? Vou comprar, assim, uma por mês. Mas aí agora, como eu tenho duas, eu vou fazer o revezamento. Um mês eu compro dessa, no outro mês eu compro dessa. A única que eu acho que eu vou ter que repor logo vai ser a preta, porque eu uso bastante. Aí, dessa daqui também. E olha que engraçado, ela vem bem maior do que essa. Quando você compra, a impressora preta, a impressora não, a primeira tinta que você põe lá, ela gasta rápido. Né? Mas a minha durou um ano, então eu tô esperançosa com essa aqui, vamos ver. E outra coisa também, né, pra nós que somos marinheiros de primeira viagem, aqui no negócio da impressora. Essa impressora aqui é a L4260, a tinta dela é mais cara, é R$72, enquanto da L3250 custa R$62. Pode ser que tenha aumentado, pode ser que tenha diminuído, mas tô falando aqui no momento em que eu comprei. Outra coisa que a L3250, ela tem uma taxa de impressão de 2 mil cópias por mês, tá? A L4260, ela imprime até 5 mil cópias por mês. Não sei se é verdade, né? É o que dizem, é o que tá lá no... o que os especialistas dizem e eu vou acreditar neles. Então, agora eu tô com duas impressoras trabalhando pra caramba, tem muita coisa pra fazer. E tô muito feliz aí mesmo, dando tudo errado, deu tudo certo, né? E pra não perder o costume, tô aqui crochetando, olha só. Uma pessoa pediu o suplazinho maior em azul com rosa, despedida pelo Instagram. Ela tá pedindo aos pouquinhos, sabe, os pedidos dela, então. Eu vou fazendo e conforme ela vai pagando, eu vou fazendo a próxima peça. Então, por exemplo, ela quer o suplaz de 37 centímetros e ela quer também o suplaz de 2 de 27, do pequenininho. Ela pagou só o grande. Aí, o que eu faço, gente? Ó, seguinte. Ela chega e me pagou esse daqui, mas ela já falou pra mim que ela vai querer mais dois pequenos. Então, eu separo esse barbante aqui exatamente igual pra fazer depois as outras duas peças. Porque senão, esse barbante acaba, eu começo a usar outro barbante e acaba que eu não consigo fazer na mesma tonalidade. Então, ela pagou, entra na minha agenda. Entrou na agenda, já começa a produção e deixa aqui de lado. Como ela já mencionou e também eu pergunto se ela vai querer mais algumas peças nessas cores pra poder separar o barbante, ela quer. Então, assim que ela depositar o dinheiro de mais um, ou dois, ou quatro, ou tanto que ela tiver, eu faço as próximas peças. Aí, eu separo o barbante dentro de uma sacolinha, de uma caixa, junto com essa peça aqui. Não tá nem arrematado, ó, porque, né, eu tenho tempo pra fazer e eu vou enrolando, né, pra deixar pra depois. Por que não, né? Mas, acho que é um sistema legal de fazer, porque as pessoas, às vezes, estão sem dinheiro, mas querem comprar. Elas não estão sem dinheiro a ponto de não poderem comprar, mas elas não estão podendo comprar tudo o que elas querem naquele momento. E assim, tá garantido, tá pago, tô tranquila. Pode demorar um ano pra pegar, não importa. O importante é que essa peça aqui foi feita e tá paga. Quantas vezes a gente faz uma pronta entrega e guarda durante anos e não vende? Então, às vezes, é só mudar o sistema de venda e você vai juntando aí as peças da cliente. Tá pago. Se ela nunca vier buscar, se ela nunca pegar, já é problema dela. Você guarda aí uma caixinha e vai deixando. O importante pra gente é que a gente vende, que é pra poder receber o dinheiro, né? O cliente pagou o dinheiro certinho, tá tudo certo. E agora, eu vou continuar aqui a crochetar, vou fazer mais algumas peças. Não desse aqui, mas eu pedi de outra pessoa e tá tudo certo. Olha que interessante, só agora eu reparei que esse suporte de durex tem a mesma cor do novelador de barbante, olha só. Só que, assim, no vídeo parece exatamente igual, mas esse aqui parece um amarelo envelhecido. E esse aqui é um amarelo marfim, né? Gente, curte o vídeo, se inscreve no canal, conta se essas coisas acontecem com vocês também e bom crochê! Tchau! Tchau! Tchau!